Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? E hoje a gente vai falar de vitamina C na tecnologia Nano, que é uma vitamina C lá dentro da pérola. Mas antes eu peço a tua ajuda para o nosso crescimento. Então, se tu tá chegando no canal por esse vídeo, cura-te o vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém ou então qualquer outro vídeo aqui do canal. Então, dessa forma a gente gera engajamento. Pois é, e hoje eu vou puxar a saradinha para o meu lado, porque eu vou mostrar para vocês um dos produtos que eu também vendo. Mas, logicamente, não é obrigatório comprar comigo, porque é válido tu fazer uma pesquisa aí no Google, porque tem sim esse tipo de tecnologia para vender. Então, veja bem onde tu vai comprar, veja bem a procedência, se realmente é um produto bacana, tá? Mas vale sim tu fazer a tua pesquisa. Geralmente eu não falo muito dos produtos que eu vendo aqui no canal, porque, não sei, as pessoas podem não gostar. Só que eu também falo de muitos outros sites, inclusive de farmácias de manipulação, etc, etc. Então, eu acho que, bom, tem espaço para todo mundo. Mas vamos lá. O produtinho de hoje, ele é uma novidade, assim, né? É vitamina C, só que é uma tecnologia um pouco mais nova. Logicamente, eu já usei o produto, já usei outros ativos nessa mesma tecnologia, que são pérolas com ativo lá dentro, que o foco de hoje é a vitamina C. Então, essa vitamina C, ela é super concentrada dentro de cada pérola. São pérolas mesmo, tá? Bem pequenininhas e que elas se rompem quando a gente tira do frasco e aplica no rosto. Conseguiram estabilizar essa vitamina C na tecnologia nano. Ela é bem quebradinha, bem fininha, então, ela é absorvida muito rapidamente na pele. E, basicamente, a ação do produto é o que a gente já conhece da vitamina C. Só que esse produto se torna aí mais forte, mais concentrado, justamente por conta dessa nanotecnologia. Ela é anti-inflamatória para a pele, ela é hidratante também, antioxidante, né, principalmente, e também age no clareamento. Por quê? Ela vai atingir a camada mais profunda da pele, então, ela vai ativar a produção do colágeno. E a gente sempre falou do colágeno aqui no canal, né, para quem tem manchas de pele. É importante deixar aí o colágeno sempre ativo e forte, tratar esse colágeno, porque assim o teu tratamento clareador, ele consegue se sobressair melhor na tua pele. Quem tem a pré-disposição a clarear a pele com vitamina C, vai se sair melhor ainda. Na minha pele, a vitamina C não clareia, eu sempre falei aqui, e de fato é. Mas aí, nesse caso, o produto, ele vai melhorar a absorção do teu tratamento clareador. Ah, mas para usar esse produto, eu tenho que usar um clareador em conjunto? Não necessariamente. Eu usaria, sim, o clareador, porque eu sempre gosto de conciliar a vitamina C junto com o clareador. No entanto, tem pessoas que conseguem um bom clareamento só usando vitamina C. E sim, pode ser usado no verão esse produto, tá? Lógico que tu vai ter que cuidar da tua pele aí na proteção solar, porque a tua pele vai ficar mais receptiva e pode ficar mais fragilizada, sim. Então, usa apenas à noite, tá? E a concentração por pérola, gente, olha só como é forte esse produto. É de 20% a 30% do ativo. Então, toma cuidado aí para quem for usar. Eu gosto muito da pérolas de caviar. Tem aquela pegada de produto preenchedor, de dar um efeito lift, assim, na hora, mas ainda assim, um tratamento. Não é um clareador. Esse que eu mostrei aí de caviar não é clareador, tá? Mas é só aproveitando aqui. Bom, estou vendendo meu peixe, né? Então, eu estou aproveitando o espaço. E para quem deseja comprar o produto comigo, eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário endereços que tu pode me encontrar. É importante que tu envie a tua mensagem e já manda junto o CEP da rua, o CEP de destino. Não é CPF. Eu não quero o número de documento de ninguém, tá, gente? É CEP. O CEP de destino. Para quê? Porque assim tu já agiliza aqui o nosso trabalho e a gente consegue te responder já com o valor do frete. O produto não é barato. Ele custa R$130,00 e tem 30 gramas. Ele realmente rende até que bem, porque é um pouquinho de nada que tu vai aplicar, mas ainda assim, não é um produto muito barato, não. E é importante também, quem é gestante lactante, conversa com o médico antes, tá? Mesmo que alguém fale, ah, mas é apenas uma vitamina C. Tudo bem, é apenas uma vitamina C, mas nesse caso, é um pouco mais concentrado do ativo. Então, para quem está gestante aí ou está amamentando, pode não ser muito viável usar no momento. O vídeo era esse e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. E aí